O que é o Ipô e o Ipô? O professor Melo já está aqui, o doutor Luciano Paiva, o doutor Nadson Júnior, estou esperando a Aninha Martins e o patrocinador do evento e a cidade do Ipô toda conhece como um boy, vou pedir permissão assim para chamar, que conhece como boy, dono da água acássia, água mineral acássia do Ipô para todo o Brasil. Professor Melo, eu queria começar com você que é o campeão de lançamento de livros aqui na cidade do Ipô. Muito boa tarde, é um prazer enorme recebê-lo nos estúdios da Cádio Regional do Ipô. Muito boa tarde, Hélio, um abraço para você, para o Edvani, para os que compõem o programa Fatos em Debate, para o povo do Ipô, para os seus ouvintes, para aqueles que gostam realmente de escutar o programa Fatos em Debate, que é uma liderança absoluta de audiência. Bom, aí é mais uma noite que vai marcar a história da cidade do Ipô. Eu queria que a gente começasse com a programação, porque eu vou encerrar com a programação também. Depois a gente conversa com cada escritor. Como é que vai ser? Por que a mudança lá para a Casa Verde? Por que o outro ambiente que sempre aconteceu aqui nas dependências da Bistratos ou da Ilka? Olha, nós tivemos um lançamento na Ilka em 2013. 2013 foi muito desagradável, porque muita gente ficou em pé, não se estava lá, era o nosso cerimonialista, como continua sendo o nosso cerimonialista. Ficou muita gente sem acomodação, muito quente, muito calor. E nós resolvemos trocar o local. Aí apareceu o nosso patrocinador, o Luiz Aragão, meu amigo boy, amigo de infância, amigo de cachaça, de serenada, de escambau, né? Um bocado de coisa por aí, né, Luciano? É isso, né? Não, mas aqui e acolá ainda tem. Não tem a coisinha aí, né? Pois bem, então nós mudamos para Bistratos, fizemos o primeiro movimento lá também, você estava lá presente, foi um movimento bom. E no ano passado não comportou também a frequência lá, os participantes, os convidados nossos lá ficaram mal acomodados também. E conversando com o boy, nós chegamos à conclusão que deveríamos mudar de lugar e mudávamos ali para a Casa Verde. Já estivemos hoje lá, a pessoa que vai fazer a decoração já tomou todas as providências, foram todas tomadas. Então nós vamos colocar lá, porque lá eu acredito que comporta em torno de mil pessoas. Naquela noite ali da Bistrato, a última noite lá, foram 360 cadeiras em torno das mesas e depois foram colocadas mais 80, 440. Foram as pessoas que ficaram em pé e aquelas pessoas que chegavam e saíam. A nossa razão de mudança foi em função de acomodação do nosso público, que a cada ano vem crescendo, vem aumentando bastante. Como é que vai ser a programação? Nós vamos começar a programação, vamos abrir solenemente desta vez, vamos abrir com o hino nacional e com o desfraudamento das bandeiras do Brasil, do Ceará e do município. Em seguida, o professor Aragão, meu amigo boy, fará a abertura oficial da noite. O oficial da noite. E em seguida será cantado e executado também o hino do Ipú. A Fátima Mello, minha irmã, é quem vai cantar o hino nacional, o hino do Ipú. Porque naquele dia teve algumas falhas musicais, algumas notas musicais. E é melhor a gente cantar bem direitinho, né? E a Fátima canta bem direitinho, já ensaiou com o pianista, com o tecladista, que é o Ivanildo Neves e o Andrezinho. Ela já ensaiou, está tudo ensaiado. Nós vamos fazer essa apresentação lá. Em seguida, nós vamos fazer uma apresentação do grupo de flautas. Esse grupo de flautas pertence à CAI, Associação de Músicos aqui do Ipú, que vem sendo patrocinado pela Água Mineral Acácia, através do meu amigo aqui, Luiz Aragão Boy. São as crianças que eles vêm patrocinando a Mardiano e eles vão tocar duas músicas logo lá da abertura, porque são crianças. É muito interessante, eles vão tocar até uma música. Primeiro, mas só que eu ouvi o ensaio, eles vão tocar da Nube Azul. Imagina, em Flauta Doce, né? Flauta Doce, né? Então, uma das músicas que eu escutei eles ensaiando foi essa, né? Aí eu tive que sair e não ouvi as outras. Depois disso, nós vamos ter a apresentação do primeiro livro, que vai ser a Ipú em Fotografias, que é a apresentação do Luciano Paiva. Em seguida, relembrando um tempo que você me sugeriu que eu abrisse a noite do reencontro com a música do Carlos Gil. E nós vamos colocar a música do Carlos Gil logo em seguida, né? Filha ausente. Filha ausente, né? Vamos colocar a música do Carlos Gil, atendendo vários pedidos. E eu me recordei que você, em algum tempo, me pediu, quando eu ainda era presidente da FAE, você me pediu, Mello, coloca o Carlos Gil para cantar essa música que todo mundo gosta. E vários pedidos surgiram ultimamente e eu atendi e vamos colocar o Carlos Gil. Aí vem a segunda apresentação, que é a apresentação do livro do Luciano Paiva, do professor Luciano Paiva, que vai ser feito pelo Cláudio César Magalhães Martins. E, em seguida, depois do livro dele, a orquestra executa uma música. Depois do livro dele vem o livro, o livro, o livro, é do Prisma de Poetas, né? Da Ana Martins, né? A orquestra toca uma música lá e, em seguida, é a apresentação do livro do Nádio Sujúnio aqui, né? O meu nome do livro mesmo, pai? É grande aqui o nome. É, acho que é um livro de direito, muito bom, por sinal, muito bem escrito, muito bem feito, rapaz inteligente, muito bom, né? É, e depois tem Maria das Andanças, que nós não temos muita certeza agora, pela manhã nós tivemos uma dúvida se ela vem ou não. É a revisora, a revisora da Prêmios, a Rejane, que nós conhecemos bastante já, né? É, talvez, não sei se ela virá, mas se vier, será bem-vinda e está convidada. Ela se ofereceu e foi aceita o convite dela. Vamos ter também, vamos ter também um livro do... Eu não curto essa programação porque já foi inserido depois, é o livro do Paulo Saboia, filho do nosso amigo Luiz Alberto Saboia, né? É, ouvi, vi e ouvi o nome do livro dele. São as histórias que ele escutou do pai dele, do sertão, ali na Barrinha, aqui no Ipu. E o Luiz Alberto sabe de muitas histórias da cidade, causos e outras coisas tantas por aí. E depois o Padre Tula, que vem celebrar a Missa do Vaqueiro, vai estar logo aqui a partir do dia 14, porque no dia 15, não, no dia... 17. Não, não, mas no dia 16 ele já está aqui, celebrando a novena de São Sebastião. Então ele vai ficar de 14 até dia 17, né? Aí, quando for no dia 17, tem a Missa do Vaqueiro. Ele celebra mesmo a Missa, viu, Luciano? Do Vaqueiro. Do Vaqueiro mesmo, ele canta as músicas, ele tem a voz bonita, ele é cantor mesmo, né? Ele tem um conjunto que acompanha para ele, um regional, e que é bastante interessante as músicas que ele canta. Ele só não canta mesmo na hora da consagração. Mas depois ele fica cantando todas as músicas, ofertora, entrada, comunhão. Até o milho ele disse que vai fazer em versos. Em versos, é. Ele se deu muito com a gente, comigo aqui, com o Boy. Já apareceu aqui no ano passado, já lançou um livro aqui, Memórias que o Tempo Lá Paga sobre o Trem. Aquelas histórias do trem, que é muito interessante para nós também, né? Ele esteve aqui em agosto e lançou esse livro. E agora ele vai trazer o livro, vai trazer os dois. Mas o oficial dele é Vensejando sobre os Trígios, né? É um livro também feito em versos. Muito bom. Eu já tive a oportunidade de ver. Muito bom o livro dele. Então nós vamos ter o quê? Sete, sete livros. Sete livros numa noite, que eu acredito que seja memorável, que vai ficar para a história do Ipú. Vamos começar aqui com o professor, doutor Luciano Paiva, para falar, para os ouvintes, fazer o convite à sociedade ipuense. Do livro dele, vai explicar, vai dizer o que é que tem, qual é o teor deste livro. Pode escrever, amizade. Boa tarde, doutor Luciano Paiva. Seja bem-vindo aqui ao microfone do FD. Boa tarde, meu querido companheiro Hélio. Boa tarde, meu caro amigo, colega de farra e depois, com muito prazer, meu colega, professor da Universidade Federal do Ceará. Ele, na faculdade de Engenharia de Pesca e eu, na faculdade de Agronomia, só escutava e via o brilho desta estrela. Meu querido Chico Melo, que dispensa comentário desde a pensão da rua São Paulo 1218. Nós sofremos um bocado ali, não foi? Sofremos e gozamos. E gozamos também, lógico. Tudo bem. E depois, ao longo da vida, aliás, tivemos, eu pelo menos da minha parte, fiz tudo para que nós não tivéssemos nenhum arranhão, como de fato não houve. E nem vai haver. Ótimo. E nem vai haver. E meu querido sobrinho e afilhado, Nádison Júnior, juntamente com a Bebetta, nós somos os padrinhos dele. E ele vem com um título interessantíssimo, que está muito em falta no Brasil, que é a ética em qualquer profissão. Eu espero que aqui onde ele está falando, do Tribunal de Contas e do Poder Legislativo, oxalá, isso venha a ter ética um dia. Eu estou falando com toda sinceridade. E nós todos conhecemos. Isso não é parte de todos os que fazem, mas existe uma grande parte, lamentavelmente, de políticos, tanto no Tribunal de Contas como na Assembleia, ou nas Assembleias, que não deveriam estar ali. É uma pena, e tomara que, de fato, esta ética venha a existir um dia. Nós atravessamos um momento, antes de eu falar do livro, eu queria falar um pouquinho da política. Nós atravessamos um momento muito difícil no Brasil, porque quem diz que o presidente da Câmara dos Deputados Federais é corrupto, não sou eu. Quem mandou avisar foi o Ministério Público de um país que nós consideramos sério, que é a Suíça. Mandou com documentos, retratos de passaporte do cidadão, assinatura e tudo mais. Então, num país sério, por favor, essa pessoa era para, no mínimo, estar afastada das suas funções como presidente da Câmara dos Deputados, até que fosse evidenciada a verdade. Tudo bem, mas isso não acontece para vergonha do Brasil, mundo afora. É muito lamentável. Tudo bem, com relação ao livro, até que, enfim, chegou na hora do livro. Esse livro tem uma pequena história, meu caro Hélio, e meus amigos aqui. Minha filha vivia me cobrando um livro, e eu iniciei inúmeras vezes e recuava por diversos motivos. Aí, um dia, ela me fez essa cobrança, com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanto amor, que eu cedi. E fiz esse livro, onde tem um pouco de algumas histórias que aconteceram comigo, com minha família, mas que tem um enfoque central, ecológico. O meu querido amigo Boy, acaba de me dizer que passou a noite lendo o livro, e que achou uma coisa muito formidável, e isso me deixa muito lisonjeado, porque é uma opinião, a opinião de uma pessoa que eu considero muito, e que tem bagagem suficiente para ler e dizer, é bom ou ruim. Então, fiquei muito feliz com a opinião que ele lançou. Eu sei que também, essa opinião dele está eivada do amor que ele me dedica. Não é tanto quanto o que ele está dizendo, mas, de qualquer maneira, é uma informação que, para mim, tem muito valor e muito peso. Muito obrigado, Luiz. Então, em resumo, o livro é este. Tem algumas histórias do meu período como professor, do meu período como estudante. Eu só omiti, porque eu pensava em fazer um outro livro semelhante, o período em que eu morei na Espanha e o período em que eu morei em Israel. Mas o período em que eu morei no México e na França, ele tem alguma coisa aí, que eu procurei mostrar. O autor ficou satisfeito com a obra? O autor ficou. Principalmente depois dessa opinião que eu considero muito abalizada, muito cabal, muito de peso, que é a opinião do meu querido colega Boy. Esse livro vem tarde ou, na sua opinião, está chegando no momento que será o primeiro de muitos que virão? Rapaz, olha, é o seguinte. Eu estou com o segundo livro. Como eu diria, não é no prelo, porque ele não foi escrito ainda, mas ele está todo esquematizado e eu gostaria de pedir, venha ao meu querido Chico Melo e ao meu querido Boy, para que no próximo ano, nessa oportunidade, nós estejamos também lançando este novo livro. Promessa feita. Parabéns e fica aqui o convite da parte do autor para a sociedade ipuense comparecer, prestigiar e adquirir. Para adquirir, ele vai pagar quanto? Não pode escrever amizade. Aqui no Ipú, ele não vai pagar nada. No 0800. Aqui é 0800. Muito bom, doutor Luciano Paiva. Parabéns. Muito obrigado. Nós ouvimos aqui o doutor Luciano Paiva, vamos ouvir aqui o doutor Nádizson. Puxa amarelinha, Nádizson. Esse livro do doutor Nádizson é um livro direcionado a uma classe, a quem trabalha, a quem vive do direito, que opera com o direito. A ética como um vínculo entre o Tribunal de Contas e o Poder Legislativo, na análise das contas de governo. Até já imagino que seja, que a gente discute muito esse assunto. Quem vive o mundo político, que os tribunais dão o parecer, as câmaras mudam o parecer, sem nenhum conhecimento técnico. E eu queria deixar, lhe dar uma boa tarde, apresentar para o público ouvinte, que o Nádizson Júnior é filho do Nádizson, neto do doutor Rocha e da Dona Netinha. Neto de dois ex-prefeitos grandes seguros do Ipú. E, por outro lado, do seu Antônio Chimenez. E eu queria que você destacasse aí o que tem no teor, o que conta esta sua produção, já que não é o primeiro que você participou, um com o Oscar Filho, em Fortaleza. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Primeiramente, eu queria dizer que eu tenho a imensa honra de estar aqui do lado do professor Melo, do tio Luiz e do tio Luciano. E não tenho, padrinho, não tenho ainda a vivência acadêmica deles, com essas ilustres pessoas aqui. Enfim, esse livro, ele foi fruto de uma monografia, de um trabalho monográfico, que eu apresentei no curso de Direito, no ano de 2012, e que, tendo como meu orientador o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Luiz, o professor Figueiredo, e tendo também como uma orientação indireta o procurador de justiça, Oscar Dalvin Souza Filho. Hélio, o livro, em síntese, ele trata da relação existente entre o Tribunal de Contas e o Poder Legislativo quando dá a análise das contas de governo do chefe do executivo. Por quê? Por que eu quis tratar desse tema? Porque, costumeiramente, se percebe, quando, por ação das contas do chefe do executivo, o Tribunal de Contas emite um parecer, seja ele favorável ou desfavorável, e, quando vai para o juiz natural, no que não seria o Poder Legislativo, há uma desavença. Há uma desavença, ou seja, desmotivadamente, eles mudam o entendimento, eles julgam de forma contrária à análise do Tribunal de Contas, que perpassa a legalidade, a legitimidade, a eficiência, a economicidade daquelas contas do chefe do executivo. Dessa forma, eu fui buscar na história, eu fui buscar na filosofia, eu fui buscar, notadamente, na Constituição Federal, como se daria isso dentro do âmbito normativo brasileiro. E quais são as consequências que isso traz para o Poder Legislativo e, individualmente, ao parlamentar, que faz esse julgamento desmotivadamente, ou seja, sem motivar. Porque, provavelmente, eu imagino, que, quando um parlamentar, ele emite o voto, a decisão, porque aquilo ali tem natureza decisória, porventura, a Constituição exige a motivação, o que nós não vemos na prática. Então, simplesmente, quais seriam as consequências que isto teria? Eu, a partir da minha reflexão e da análise da Constituição Federal, chego à conclusão que existe a possibilidade de haver uma ação de improbidade em função dessa atuação do parlamentar. Então, o livro, ele traz uma fundamentação, repito, isso aqui é uma síntese do que tem no livro, mas o livro se aprofunda em muitos outros pontos. Quando eu falei quem opera com o direito, foi um equívoco da minha parte, porque ele é direcionado também para os parlamentares. Sem dúvida. Ele vai questionar a maneira como ele deve se portar diante de um parecer do Tribunal de Contas. Exatamente. Tendo em vista o quê? Quando o Poder Legislativo recebe o parecer, ele muda o entendimento dele, mas de forma desmotivada, ou simplesmente não podendo dizer por que fato está votando daquela forma, está decidindo daquela forma. Eu que acompanhei vários e várias votações dessa na Câmara, os presentes aqui, o amigo ouvinte, o vereador recebe um bilhetim recortado com a régua, eu estou relatando como é, digitado por um assessor da Câmara, que diz, voto contra o parecer prévio do Tribunal de Contas do município. Bom, é só isso. Então, voto a favor do parecer prévio do Tribunal de Contas dos municípios. Ele só diz isso e acabou. Eu fiz esse tipo de análise dentro da nossa Constituição Federal e cheguei à conclusão que uma atuação dessa forma é possível sim a quem se prejudicar, no caso o chefe do Executivo, ingressar, ou um outro parlamentar, ingressar com uma representação junto ao Ministério Público da ação de improbidade administrativa. Conhecer o doutor Nádio Sajundi, que nós estamos conversando sobre o lançamento, depois de amanhã, do livro A Ética. Por que você escolheu esse nome grande? Não para chamar a atenção? Esse título grande? Não, porque ele foi oriundo de uma monografia da Faculdade de Direito, da Unifor, então eu quis ser bem analítico, deixar o tema abrangente para poder não me enclausurar em uma pequena temática, mas no meu âmbito da pesquisa ele ser bem amplo. É tanto que nos capítulos iniciais, eu vou buscar na Grécia, em Roma, com os grandes filósofos antigos, os valores que de hoje estão esquecidos, mas que a nossa Constituição Federal, ele alberga no seu artigo 37, o princípio da moralidade pública, o princípio da lealdade às instituições. Então isso tudo foi relevante para a pesquisa. E quem apresenta o teu livro vai ser o doutor Carlos Francisco. Eu tenho a enorme honra de ter o procurador federal Carlos Francisco Lopes Mello, apresentando o meu livro, e eu sei que ele vai ser muito bem apresentado pela competência do doutor Carlos. Parabéns, parabéns, Nath. Bom, nós vamos ouvir agora o professor Mello, e depois nós vamos ouvir o patrocinador, o Boi, eu pedi o Mello para convidar aqui o Boi, o professor, para a gente fazer uma homenagem aqui de agradecimento como ipuenses, como comunicador, que é muito importante esse incentivo, isso que acontece na cultura do Ipú. E no final eu vou conversar com o doutor Luciano Parano e nós vamos falar de política. Você está aqui e nós vamos falar de política, não é, Doutor Luciano? Nós vamos debater política. Pois não. Está aqui, olha. Pois fale pertinho aqui do Azuzinho. É que eu estou com minha casa lá na Serra, com várias pessoas que vieram, exatamente para o lançamento desse livro, e tem a mania de só almoçarem depois que o dono da casa chega. Não obstante eu haver dito, almocem, mas sei que muitos não almoçarão. E não vamos deixar o pessoal também passar muito tempo com fome. Então a gente marca para uma outra data, não é? Ele libera e a gente marca para uma outra data. Está chegando aqui o presidente do Grêmio, o doutor Guilherme, que está promovendo aqui as bandas, não é, doutor Guilherme? Está trazendo aqui os... Aqui é dos solteirões, o melhor cantor de forró do Brasil, não é? E... Então vamos fazer sorteio aqui. Preenche alguma ficha, não, não é? Não. Preenche alguma ficha, não, não, não é? Então, um abração, boa festa lá de 19, tudo de bom. São 12 mais 39, eu vou conversar aqui com o professor Mello, porque o título é muito interessante, professor. Ipu, em fotografias. Vai ser dois momentos? Serão dois momentos? Não, não, não. Isso é um momento mesmo, nós já tivemos a oportunidade. Esse livro, Ipu em fotografias, nasceu da nossa exposição fotográfica do ano passado. O João Martins, como sempre, sugerindo coisas boas para a gente, e sempre muito solícito, disse assim, rapaz, o que está faltando para você fazer um livro sobre essas fotografias aqui? Aí veio o Fanico também, o Coronel Martins, e disse, rapaz, está aí um livro pronto aí, o que está faltando, não sei mais o que e tal. Eu digo, é, realmente, tem muita coisa aí, mas eu não posso decidir isso agora, não. Levei ao conhecimento do boy, e o boy disse, só para fazer. Nós acrescentávamos mais, porque naquela noite ali, nós tínhamos apenas 94 fotografias, não era isso, boy? 94 fotografias, todas trabalhadas. Daí ele levou a Fortaleza lá no Barone, que é um rapaz que trabalha lá com ele, para ele, e ele preparou essas fotografias muito bem preparadas lá, ficou aquela exposição maravilhosa. E dali, sim, pois não. Você me dá licença? Pois não. É o seguinte, esse título, de fato, é o que você está dizendo. É a grafia das fotos. Das fotos, perfeitamente. Não foi? Você não escreveu a respeito de cada um? Não, não escreveu a respeito de cada um. Então, é a grafia das fotos. Exatamente, perfeito. Olha, então, aí nós, o que aconteceu? Nós tínhamos 94 fotos lá, trabalhadas, e para o livro, nós aumentávamos para 350 fotos no livro. 350 fotos, também todas trabalhadas, ele levou lá na Fortaleza. O que eu estava imaginando que fosse uma exposição, como foi a passada, é um livro semelhante a isso aqui, que eu devia ter trazido, mas eu vou ler. É um livro com fotografias. É, é um livro com fotografias. Como foi que eu fiz com o livro? Eu começo com a bica, aí eu descrevo a bica, todo dia, aí vou colocando as fotos mais antigas, que eu tenho da bica, até o momento atual. Eu não coloquei elas secas, não, porque eu não gosto de colocar nada que venha, diminuir a nossa cidade. Eu não gosto, eu gosto de elevar a cidade. Depois, vim para a igrejinha, coloquei uma foto de 1900 e, do ano de 1920, uma procissão saindo da igrejinha de São Sebastião. Não é cuidado, no dia 20 de janeiro de São Sebastião. Aí, de lá para cá, eu venho puxando outras fotografias também. Coloquei outra também. De 1914, quando foi, daquela época do problema do, 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 do rompimento da cadeia pública do Ipú, né? Aquela história que nós sabemos aqui na cidade. Aí, eu falo sobre a igrejinha, o quadro, e trago as fotografias também. Vamos para a estação, faço a mesma coisa. Vamos para o patronato, faço a mesma coisa. Vamos para a igreja de batria, faço a mesma coisa. Vamos para a rua da Goela, faço a mesma coisa. Vamos para outras ruas, faço a mesma coisa. Para as casas também, dá a mesma coisa. E algumas pessoas também, né? Existem algumas pessoas. Vem a descrição do local, e vem uma legenda, é uma legenda até grande, ninguém não considera nem legenda. Eu considero uma descrição, embaixo de cada foto, não é o banho. O banho que aviou bem o livro, eu faço uma descrição bem da foto, eu escrevo, não é só na legenda. Esta foto não, eu descrevo a foto, a rua da Goela, a rua do Papoco, a rua do Papoco, né? Você conta a história de cada fotografia. Cada fotografia, a rua de trás, onde é a rua de trás? O que você sabe onde é a rua de trás? A rua de trás é essa rua aqui, era chamada de rua de trás. A Gonçalo Soares. É, depois foi chamada rua da Indústria, rua da Indústria, depois foi chamada rua Santos Dumont, e hoje é a rua Coronel Gonçalo Soares de Oliveira. Então, aqui tem um bocado de nome de ruas assim, a rua do Papoco, que é a rua, hoje é a vereadora Francisco da Chagas Farias, tem a rua da Itália, a rua da Mangueira. Olha o que é que o Luciano está lembrando, a rua da Mangueira, que é aquela rua do Colégio Poense. Onde tem a academia da Vipontes hoje ali. Mais embaixo, um pouquinho. É da esquina ali, é de esquina, de canto a canto com a esquina do Colégio Poense. A rua da Mangueira ali. Até estava lendo um livro agora, de um amigo meu, eu estive na Serra, domingo, aí levei o livro, eu não tinha lido aí do livro dele, aí teve ele para lá, e ele cometeu alguns sinões sobre informações. Quando ele disse que a rua da Mangueira, que era um lugar do amor livre, sexual, aquela história toda, tinha sido raspada, tinha sido arrancada em 1980, não foi em 1980 não, quem tirou aquela ali, quem arrancou a Mangueira aquela ali foi o doutor Rocha, na administração do doutor Rocha. Ele tirou a rua da Mangueira, exatamente. E a rua da Mangueira saiu dali e foi para a Grota das Cunhãs, para a Grota das Cunhãs. Aí ele disse que dali saiu e foi para a rua do Curral. Não, da Grota das Cunhãs, Cunhãs, elas vieram para a Vila Nova, para a Vila Nova, a Vila Nova, que era a vila que foi o último cabaré que se extinguiu aqui antes da Maria Maga. É Maga mesmo, Maria Maga, M.A.G.A. O Chico do Grude também. O Chico do Grude fazia parte lá da vila, ainda tem uma casa dele lá, o Chico do Grude tem a casa dele lá. Então, essas histórias estão contidas em algumas fotografias. Inclusive, eu fotografei na época, quando eu soube que ia passar um trator por lá e arrancar, eu fotografei aquele pé de Tibaúba, pé de Tibaúba que tinha lá, né? Fotografei ainda quando eu chego na estação. Do lado tinha um bar, não era mesmo? Era o bar da Sergina, né? O bar da Sergina, né? Aí até do outro lado dali na estação tinha o pé de Oiticica, Luciano. Isso. O pé de Oiticica que a gente ficava esperando o trem. Ainda cheguei a fotografar o pé de Oiticica e eu mostro lá. O pavilhão no tempo que o Florival tomava conta que a gente engrandava o Florival e a gente bebedava o Florival pra ter se bebedado também lá, né? O que a gente bebedava era mais barato, né? Era mais barato, né? Então, essas coisas assim, alguns bares, o bar Cruzeiro, o bar do Jessy, o bar do Jessy que foi assim o nosso, era o nosso point, né? O grande Teuísio, né? O grande Teuísio, né? era, ele balançava assim as mãos e esses caras não pagam a gente, vão embora, ninguém nem sabe. Era o Wichita. Era. Então, o livro, esse livro custa muitas fotografias. Vai dar pra fazer uma viagem, né? Dá pra fazer uma viagem gostosa, sabe? Uma viagem muito boa no tempo, quem quiser utilizar o livro, nós vamos instalar lá na Casa Verdes, se Deus quiser, na quinta-feira. E, como o Luciano já disse, é o preço de 0,800, né? 0,800. Tá certo. Patrocínio exclusivo da Água Mineral Acácia, né? Não quer que venda, ninguém vende, né? Tá certo. Chega o certo, pode ter o livro, eu digo, não é pra vender não, mas eu quero comprar, mas eu não vendo. Tá ótimo. Vou conversar agora com o proprietário da Água Acácia, o boy, que é o patrocinador. Eu pedi o Melo, Melo, queria chamar lá que você levasse lá o patrocinador, porque ele tem incentivado muito a cultura do Ibu e assim como tem a velha guarda, eu posso tratar assim, pedir licença pra tratar o Melo e o professor Luciano, assim a gente tem a juventude do doutor Nádio São Júnior que incentivado por quem já lançou, o Melo tá lançando o 18º, né Melo? E tem que ser uma história interessante dos meus livros? O primeiro livro que eu lancei e quem apresentou foi o Luciano Paiva, tá lembrado? E lá, no Grêmio Poense, antigo Grêmio Poense, e o Luciano disse assim, pegou o livro e mostrou e fez a apresentação e disse, ó, chalar, que venham outros depois desse aqui. Já vieram 17, doutor, depois daquilo. A cabeça desse homem era, a cabeça desse homem era pra ser... Você lembra do que você disse isso, né? Você lembra, né? A cabeça desse homem era pra gente chamar ele de cabeção, porque... Eu digo do professor Luciano, porque declamou aquela poesia inacreditável, né? A poesia daquele, com aquele tamanho ali inacreditável, você conseguir decorar uma poesia tão grande como aquela. Bom, e me conta pra nós, pra sociedade de Poense, porque essa decisão como empresário, como cidadão do Ipú, em promover a cultura do nosso município. Muito boa tarde. Boa tarde, ouvintes, boa tarde, Hélio, boa tarde, Evanir, Nádio Sojuno, Melo, meu colega Luciano, de universidade. Eu sempre tive essa... da mente, esse desejo de voltar à minha terra natal e produzir alguma coisa. Primeiro passo. Por quê? Porque nós tivemos aqui uma infância muito agradável, nós saímos pra Fortaleza, nos educamos lá, fizemos as primeiras letras lá e saímos pra outros países, pra outros continentes, mas aquilo sempre ficou da minha mente de voltar pra cá e trazer alguma coisa que nós aprendemos lá fora. Uma aprendizagem mais profunda e dar contribuição pras pessoas que estivessem, que estão iniciando agora, que é uma oportunidade também pra crescer. Uma coisa que me fixa muito na mente é o seguinte, no meu caso, e eu acho que no nosso caso aqui, nós tivemos uma educação basicamente em colégios públicos. Nós estudamos no Grupo Alto Aragão, nós fomos para o Liceu, nós fomos para a Universidade Federal de Ceará, nós fizemos o mestrado, fizemos o doutorado, fomos pesquisador do CNPQ, Conselho Nacional de Pesquisa para o INPA, fomos para o INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, demos nossas contribuições lá no INPA, lá no CNPQ, fomos consultuar DOC, e é uma série de coisas. De formas que isso ficou sempre no meu desejo de voltar à minha terra natal e proporcionar uma oportunidade a quem quiser ou a quem tiver alguma obra literária para ser produzida, para ser lançada. Então, com esse objetivo, quando eu cheguei aqui no IPU, eu encontrei um ambiente muito fértil, eu procurei o professor Melo, e então nossa amizade já era de muito tempo, desde a infância, e voltamos a conversar a esse respeito. Então, a partir daí surgiu esse movimento. é um movimento aberto, sem limites, sem políticas, sem nada, só com o objetivo de desenvolver a cultura impuense. Isso aí era uma coisa que eu tenho na mente, e nós vamos até, enquanto Deus permitir, nós vamos com essa filosofia de vida, com esse negócio todo aí. Outra coisa que me chamava muito era como era que nós podíamos fazer um movimento para dar emprego aos nossos conterrâneos, que era uma região tão carente de emprego, de renda e tudo. Então, começou a aparecer uma certa descoberta que a gente já sabia, mas a curiosidade. uma dessas pensamentos era quando meu pai era dono, aliás, o sítio São Santo Antônio era do meu avô, era do meu bisavô, coronel José Liberato, depois passou para o meu avô, que era o José Raimundo Aragão, passou para o meu pai, passou para o Tisaías, passou para mim, e no período do que o sítio era do Francisco Carvalho de Aragão, que era o tabelião aqui do Ipú, ele nos mandava tomar banho na cachoeira e depois tomava banho naquele olho d'água, e era, a diferença de temperatura da água era muito grande, e aquilo ali chamava sempre atenção, até que em um determinado momento eu cheguei aqui e tivemos uma pequena comemoração lá e nossos irmãos disseram, olha, fazer um projetinho aqui para olhar se é água mineral, eu levei essas amostras a princípio para o laboratório e analisei e eu levei para o meu laboratório, da universidade, e eu pensei o seguinte, não, eu estou fazendo uma amostra viciada, eu levei para o departamento de tecnologia de alimentos, com o professor Carlos, levei para o departamento de química analítica, com a doutora Helda, e levei para mais outros colegas da universidade, todos eles diziam, Aragão, rapaz, o negócio é bom aí, Aragão, bota para frente, inclusive eu tenho um colega com muito respeito a ele, ele dizia assim, o professor sou caro do departamento de tecnologia de alimentos, dizia, Dom Aragão, não tem dúvida, Dom Aragão, então aqui a gente foi sedimentando a ideia, até que nós fizemos um projeto para o Banco do Nordeste, e graças a Deus, eu fiz esse projeto, não mudaram uma vírgula de todo o projeto, e foi aprovado, e então começou-se a trabalhar, e aí hoje nós temos uma empresa de pequeno porte, e que graças a Deus, e ao trabalho dos meus funcionários, se oferece quantos empregos hoje direto? Aproximadamente 72, tanto aqui em Limpú, 72 famílias, como em Fortaleza, e graças aos funcionários, que é uma equipe boa e tudo, e hoje nós chegamos a ganhar prêmios nacionais, internacionais, fomos para Brasília, recebemos prêmio em Brasília, fomos para São Paulo, recebemos prêmio Prêmio Quality, Mercosul, tem prêmio da melhor água do Mercosul, e entre outros muitos prêmios, então isso aí não me envaidece, isso é o trabalho que se faz com seriedade, com energidade, levando em consideração todos os problemas, e procurando resolver os problemas, de formas que, para culminar esse meu trabalho, que agora nós começamos, eu estou morto de satisfeito e alegre estar aqui nessa mesa, com o meu grande amigo, irmão, professor, doutor Luciano Pávia, do Departamento de Engenharia Agrícola, professor Melo, que todos conhecem, e o Nathson, que é o Nathson Júnior, que está lançando, então isso aí foi só o começo, enquanto Deus e minha, Nossa Senhora, me dê força, nós vamos levar esse projetinho à frente. É verdade que no próximo ano vai ter um livro do Gói? Vai, vai, é um livro, um livro que nós estamos, é, um livro que nós estamos há dois anos trabalhando nele, um livro de pesquisa, parece que é um livro que vai vir com muita satisfação, porque vai, a gente nota que seu semblante muda, né, vai lá desta ação. Lógico, lógico, é um livro de pesquisa, nós estamos pesquisando muito, nós temos aqui uma, aqui no Ipú, nós temos uma menina que terminou a história, é uma menina excelente, é uma pesquisadora Nath, nós temos pesquisadores em Fortaleza, nós temos pessoas, é uma pesquisa aprofundada da família Aragão, desde 1630, quando aportaram em Pernambuco, na cidade de Goiânia, até aqui, os nossos dias, com os nossos netos, nossos bisnetos e tudo. Então, é uma pesquisa, é um levantamento, nós nos detemos somente no Brasil, porque, porque, a partir da Espanha, já é uma coisa mais profunda e já está muito, já está, todos os erros já estão ligados. Então, nessa última viagem que nós fomos à Europa, nós pegamos a parte da Espanha e o Portugal. Então, nós vimos o seguinte, que já existe um erros, bem informado, sem dúvida nenhuma. E aqui, o que nós queríamos era saber a nossa origem, de onde é que nós vimos, como foi que aconteceu. E, essas pesquisas estão nos dando o norte das coisas, até aqui no Ipú. Então, muito, eu estou achando, porque seja nosso não, mas tem uma pesquisa em profundidade. Bom, parabéns, e parabéns pelo seu empreendimento, a Água Cássia, que é, sem dúvida, uma das melhores do mundo, não é? Vai no Mercosul e que emprega muitas famílias ipuenses e que você está dando aí a lição de como é que faz, não é? Quem sai do Ipú, vai daqui, faz sucesso, volta, coloca o empreendimento aqui e aí começa desse empreendimento dividir para deixar para a eternidade, porque um livro, ele é eterno. Então, quando está fazendo isso, você está, simbolicamente, eternizando esses autores, esses escritores. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Professor Mello, vamos voltar aqui para a gente falar da programação, fechar, que aí eu vou dar uma pitacada aqui, mais o doutor Luciano Paiva, que ele já me insultou bem no início aqui. E aí eu vou questioná-lo aqui, aproveitar desta qualidade, não é? Dessa categoria, desse conhecimento que é demais. essa capacidade extraordinária que ele tem. A programação é exatamente essa que nós já citamos aqui. Nós vamos ter a orquestra Ibiapaba, né? Quem ligou o rádio, agora nós estamos conversando com os autores dos livros, serão lançados depois de amanhã, dia 14, na Casa Verde, a partir das 8 horas da noite. E lá na Casa Verde terá a seguinte programação. Pode dizer. Orquestra Ibiapaba do Ipú. Orquestra Ibiapaba do Ipú é uma orquestra muito boa, que é aquela que tocou no ano passado, vai tocar este ano também, foi contratada com muita antecedência, porque eles estão sendo solicitados aqui para a Serra da Ibiapaba e para outros locais tocaram em Sobral e outros. Grupo de flauta doce da Acai. É uma instituição que está sendo mantida pela Água Mineral Acácia e também fica na direção do maestro do maestro Jack e do maestro Marcos Carvalho. O Carlos Gil que vai executar a sua música Filha Ausente, inclusive o Marcos Martins está no Rio de Janeiro e está dizendo, está dando os parabéns pela iniciativa e dizendo que essa música quando toca lá no Rio de Janeiro dói. Ele diz que dói, o Ipú esse que está longe dói. Nós temos muitas músicas do Ipú, e essa aí é uma música que o Carlos Gil foi muito feliz na sua composição, tanto na letra como na poesia. Ele diz assim, é interessante quando ele estava compondo essa música, eu vi o Luciano, ele falando comigo, ele compõe um pedaço da música, ele errava para eu ver, eu dava uma olhada lá e dava um pitacozinho musical e na letra também, ele diz assim, onde estão os meus amigos lá do pavilhão? Eu digo, porque você não bota, onde estão os meus amigos antigos lá do paredão? Também do paredão. E ele colocou na música, ele colocou na letra. Então é muito bonita a música do Carlos Gil e muita gente gosta, muita gente e vai ser cantada lá por ele mesmo, pelo autor. Vai ser cantada pelo autor. O hino do Ipú será pela Fátima Nelo. É, Fátima Nelo é o piano com o Ivanildo Neves e o Andrezinho com a instrumentação, com as introduções do saxofone do Jorge Nalto. Bom, aí nós teremos os livros, serão lançados. Ipú em fotografias, Prisma de poeta, Podes Crer Amizade e a Ética como vínculo entre o Tribunal de Contas e o Poder Legislativo na análise das contas de governo. São eles serão lançados e tem o Padre Tula ainda, não é? O Padre Tula e tem o Paulo Saboia, não é? Paulo Saboia que é o filho do Luiz Alberto que ele já lançou o Silvio Fortaleza mas ele conversou com a gente aí, conversou com o João Martins, o João Martins entrou em contato comigo, eu entrei em contato com o Boy e ele vem trazendo o livro dele aí também. Vim e ouvi. Quem pode participar do evento, Belo? Todos, quem quiser. Está aberto como o próprio patrocinador falou. É aberto, independentemente de política, de cor, de raça, de religião, de qualquer coisa. Está aberto lá. Meus parabéns aos doutores e intelectuais de Ipô que nos faz sentir orgulho de ser ipuense em perceber o tamanho potencial científico e intelectual que possui nossa cidade. E está me mandando aqui o áudio, parabenizando aqui os autores. Vamos ouvir o jovem universitário Elias Guilherme. Boa tarde, Elias. Boa tarde, meu amigo Helio Lopes. Boa tarde, Sociedade Poense. E uma boa tarde especial a todos os professores e doutores que estão aí nos estudos da 1520. Bem, meu amigo Helio, o motivo dessa minha mensagem é mesmo para parabenizar a todos os escritores e poenses que estão aí no FD lançando, divulgando a divulgação do seu livro que vai ser na próxima quinta-feira à noite. E, meu amigo Helio, também eu queria por meio dessa mensagem expressar o meu orgulho de ser hipoense. Por perceber esse riquíssimo potencial humano que nós possuímos em nossa cidade. Não é toda cidade da região que a gente podemos dizer assim que promove um evento dessa natureza e que possui pessoas, né, do que late, por exemplo, do professor Melo, que é um dos maiores memorialistas da história do nosso povo, professor Luciano Paiva, quem não conheço, mas sou muito bem referenciado por pessoas da cidade como grande intelectual hipoense, né, e o doutor Nádison Júnior, pessoa que tive o prazer de conhecer há pouco tempo e sou testemunha da sua inteligência e da sua vocação para o direito, né, meus amigos. Então, meu amigo Helio, eu sou, me orgulho muito disso, me orgulho por ser hipoense e por perceber esse material, esse potencial humano riquíssimo que a nossa cidade possui. Não, o hipoense precisa entender isso também, se orgulhar, porque não é toda, não é todas as cidades por aí, todos os municípios que possui um potencial grandioso desta natureza. Tá bom, meu amigo Helio? Um boa tarde a todos e são aqui a mensagem do seu amigo Elias Guilherme. Abraço fraterno. Grande abraço, nós agradecemos. Direto Sobral acompanhando a gente aí, agora pela internet que aproximou mais ainda os ouvintes do rádio. Doutor Nádison Júnior, um abraço para você se tiver mais algum detalhe que queira acrescentar algo que eu não lhe perguntei, fique à vontade. Muito boa tarde. Boa tarde. Não, o que eu deixo aqui, eu faço, como todos aqui, é convidar a quem tiver interesse nesse evento cultural que, como Elias disse, não é toda a cidade que tem o porte intelectual para se promover e que fica aqui a chamada pública a todo mundo que tiver interesse, os livros eles não vão ser eles não vão ser cobrados, vão ser doados, a quem tiver interesse, claro, e que façamos uma excelente festa. Grande abraço e sucesso para você. Professor Melo, obrigado pela presença, parabéns por mais um livro e sucesso na festa de lançamento depois de amanhã às oito da noite na Casa Verde. Muito obrigado pela consideração que vocês sempre nos têm e o meu respeito aos profissionais aqui da Rádio Regional, o meu respeito também aos seus ouvintes, que são inúmeros no momento desse, muita gente escutando a Rádio Regional, é um programa de audiência e negavelmente que ninguém pode duvidar, e agradecer especialmente a você essa forma delicada que você tem, gentil e muita amiga que nos faze. o Hélio Rio Luciano Rio Boy é o nosso cerimonialista desde, quantos livros já? O que faz o cerimonial? Tem muito mesmo, dez, dez para lá, né? Desde que não tinha nem microfone, a gente anunciava sem microfone. Sem microfone, é. E vai ser os nossos cerimonialistas aí que a gente tenha o maior prazer de tê-lo entre nós. Muito obrigado e nós nos colocamos à disposição para qualquer coisa depois, parceiro. Grande abraço, Belo. Boy, parabéns, Luiz Pessoa Aragão. Luiz Pessoa. O Boy, que é dono da água caça e que é patrocinador de toda essa festa que acontece depois de amanhã na Casa Verde. Eu só queria agradecer a divulgação do evento e estaremos sempre com os braços abertos para receber novas publicações, os publicados, livros e artigos, qualquer coisa. E agradeço e muito obrigado por tudo. Muito abraço. Agora eu queria que você acompanhasse aqui, a gente vai falar rapidamente com o doutor Luciano Paiva que ele está com a... com as visitas estão lá esperando para almoçar e eu queria... Puxa aí o microfone doutor Luciano Paiva. Você falou da Câmara Baixa do Legislativo Nacional com a presidência do Eduardo Cunha que tem feito um jogo para se livrar de toda uma situação que já é pública e notória. Mas a gente não está contaminado, não? O Executivo, a Câmara Baixa, a Câmara Alta, o nosso país não está contaminado com essa prática, não? Eu te peço permissão para antes de responder a sua pergunta interessante falar só sobre o porquê do título desse livro. Pois não. Pode-se crer amizade. Isso era um dito na época hippie que nós vivemos nós três aqui pelo menos vivemos em Fortaleza essa época que foi nos anos 70 onde era muito comum esta expressão pode-se crer amizade. então como aí tem histórias sobre a minha pobreza principalmente na primeira e segunda infâncias que estivemos minha família os cinco mamãe Pedro Luiz Marcos e eu as raias da miséria então foi um dos motivos do Pode-se Criar Amizade porque tem muitas histórias que as pessoas podem até pensar que não é verdade tudo que está escrito aí é verdade e o segundo motivo é porque tem um cidadão na capa aí essa capa me foi sugerida por minha filha tem um cidadão contemplando um céu muito bonito muito estrelado e nós sabemos que o nosso universo mesmo a nossa galáxia nós estamos na periferia da Via Láctea encerra uma quantidade imensa de interrogações muitas vezes duvidosas e eu abordo muito superficialmente alguns aspectos deste emaranhado desconhecido ainda que é o nosso universo um pouquinho de explicação do título com relação a sua pergunta nós estamos contaminados todos de baixo até em cima tanto na eleição para vereador como na eleição para presidente da república há uma contaminação total e é fruto se nós pararmos e fizermos uma análise séria ela é fruto de uma única coisa que enquanto não for consertada no nosso país nós não iremos para canto algum que é lamentável e é de onda e truculenta compra do voto enquanto existir gente vendendo voto enquanto houver pessoas comprando voto nós não chegaremos a nenhum lugar que vala a pena porque nós estaremos sempre elegendo pessoas que nós não escolhemos que os outros escolheram por quê porque nós vendemos o nosso voto e temos que votar na pessoa que comprou o nosso voto ou nos candidatos daquela pessoa que comprou o nosso voto então a primeira grande briga é essa vamos acabar em definitivo com a compra do voto para que isso aconteça nós temos que acabar em definitivo com o analfebatismo brasileiro o Brasil tem algumas estatísticas não verdadeiras sobre o índice de analfabetismo que são mentirosas nós sabemos que a quantidade de gente analfabeta é imensa e o fato de você aprender a escrever seu nome não lhe dá nenhum crédito de alfabetizado principalmente no mundo moderno que o mundo moderno está cheio de tecnologias altas e complicadas e para que vale a pena uma pessoa apenas aprendeu a escrever o nome e já é tida como alfabetizada estive recentemente no Chile e fiquei admiradíssimo daquele povo a três horas de voo de São Paulo para Santiago do Chile passou a Cordilheira dos Andes nós estamos num país que vive com 10% do orçamento brasileiro e vive dignamente como um país de primeiro mundo por quê? porque o índice de analfabetos é zero então isso logicamente nós vamos demandar muito tempo para alfabetizarmos o nosso povo mas quando nós quisermos resolver nosso problema nós temos que educar nosso povo um povo com a educação que nós dispomos hoje educação intelectual e muitas vezes a educação doméstica nós não chegaremos a lugar nenhum estou te dando só um mote para as nossas conversas futuras viu? com certeza tá bom obrigado valeu doutor Luciano Paiva